Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui pra reagir com vocês a um vídeo de imitagens, tá? Tem por título Lidando com Valentões. Link do vídeo original tá aqui na descrição. Se gostarem, deixem seu joinha. Já vi que tem várias partes, então se vocês quiserem as outras, comentem bastante. E não esquece de se inscrever no canal e ativar esse sino pra não perder nada. Meu Insta tá aqui do lado, me segue lá pra gente ficar pertinho. Tamo quase, quase, quase com 50 mil seguidores lá. Então vai lá dar aquela força. Vídeo na tela e play. Vaca ridícula. O que que você disse? Eu disse que nós perdemos por sua causa. Quem se importa? Todo mundo se importa. Todo mundo. Tá bom, tanto faz. Caramba, mano. Olha a mulher agora. Foi resolvido com violência, amigo. Já foi. Mexeu com ele, beleza. Mexeu com a minha, não. Vem pirado. Pirado. Já olha pra ele e fala, você tá fudindo, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. E olha só. Eita. Caramba. O menininho bem pequenininho. Você não é adorão. Eu sou um pateta. Que pateta. Vocês estão ligados naquele outdoor com o pau na boca? Acho que a Samanta aprendeu com o pai. Aí, Kylie. Por que não cala essa boca e para de ser otário? Quer levar outra surra? Eu tô pronto pra esse Karate idiota. Não é a Karate idiota. É o Cobra Kai. Nossa, véi. Vem, Sando. Tenho que acabar com você. Sendo humilhado. Na frente de todo mundo. É o Cobra Kai. É o Cobra Kai. Nossa, está lembrando de fim do treinador, da inspiração, dela. E aí, por último, o melhor. Perfeito. Olha lá, a Helene e o novo namoradinho. Idiota. Enquanto você fica aí, parecendo um duende do mato. O que eu posso fazer, Tyler? Ela escolheu assim. Mostra que ela está errada. O que você vai fazer? Não, Tyler! Não, Tyler! Tyler! Eita, é um vampiro. É um vampiro? É um vampiro? Do céu! Tem que querer de vampiro. Até hoje eu não sei pronunciar, é nois. Nois. Lábio! Vou te fazer beijar o tatame. Ele sempre foi um valiantão e você não é assim. Eu não sei mais quem eu sou. Seu corte de cabelo não defina você. Fofinho. Ganhei um beijinho da gata. O cara que vai vencer tudo, mentor. Desculpe, eu. Olha por onde está. Claro. Falei. Ele pediu desculpa. Falei. Falou comigo? Legal, já vi que é mais um fã de taxi drive É, tô falando com você Vai por mim Fica na tua Nossa, vai por mim Fica na tua, cara Fica na tua E aí, moleque Olha, Travis, eu tô atrasado pra aula Você vai se atrasar Beleza Eu te dei a opção O que? O que você tá fazendo? Já acabou? Você vai ver Eita Se eu quisesse te ver no refeitório Eu teria te amarrado no pé da mesa O seu otário Você não vai falar com ele assim na minha frente Por quê? Se ferrou Você vai fazer o quê? Primeiro Vai levar o seu papai De acordo com os psiquiatras famosos O Stan é um valentão por uma dessas três razões O um Por baixo de toda essa brutalidade e macheza Está uma garotinha insegura Tentando sair desesperadamente do armário Dois O cérebro do Stan É mal desenvolvido Como o de um homem das cavernas E a terceira razão Qual o tamaninho do pintinho Ô Peterson Seu filme passou na TV ontem à noite O mágico O quenteceiro de Waverly Place vai passar amanhã Vai se ferrar Vai me encarar? É, vai se ferrar Caramba Meu Deus, mano Quebrou o armário, mano Está maluco Eu soube de uma treta do outro lado do rio Alguém cutucou a onça com o baracorta Pela minha experiência A confusão encontra vocês E não tem motivo para a coisa ficar feia Que tal vocês compartilharem um pouco do tesouro que acharam? E aí ficamos quites Não, não, não Trabalhamos muito duro Só um pouco? Só Mas E quem não tiver uma TV? Coitada Meu pai disse que televisão queima os neurônios Seu pai não sabe de nada A gente assiste TV todo dia lá em casa Por isso você é assim Pediu para levar, mano Muito, 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 muito bom Eu adoro os copilados desse canal aqui Por mais que eu não saiba pronunciar o nome do negócio Eu acho que 99,999% dos bagulho que passou aqui Eu não assisti, não conhecia Na verdade eu acho que todos Não lembro se teve algum que eu tinha assistido Então foi muito legal ver essas mitadas E ser ainda a primeira impressão, né? Eu não sabia o que ia rolar ali depois Muito, muito massa Gostei pra caramba Espero que vocês tenham gostado do react Como eu falei Tem parte 2 Eu acho que tem parte 3 também Então se vocês quiserem Deixem joinha E comentem Beijo gigante Muita, muita luz Sayonara Tchau